Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Ceará pra você. E olha a informação, hein? O presidente do Ceará fala em Tiago Galhardo e busca por reforços e diz Queremos elevar o nível. O presidente do Ceará, o Robinson de Castro, participou do jogado a primeiro tempo hoje. Vamos ver as informações, detalhes dessa informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, alô torcedor do Ceará, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu falo muito de Ceará pra você. O presidente Robinson de Castro do Ceará participou do programa jogado a primeiro tempo e explicou a situação do mercado de bola para o time alvinegro. O dirigente ressaltou que o clube ainda busca ampliar o nível do elenco com foco na próxima janela de transferências. Olha as palavras do presidente. O Dorival é um cara que não exigiu atletas, acreditava muito no grupo. É só olhar o Clebão que fez gol no Clássico Rei. Então é mais importante eu trazer um jogador que eleva muito o nível do que trazer três. A gente não precisa de quantidade, talvez um ou dois atletas queremos elevar o nível. O Vina é um jogador de outro nível, é talvez qualificar nesse nível. Então são jogadores muito caros e quando faz isso deixe de investir em dois ou três não tão caros. Se não tiver esse perfil de atleta, não vai fazer muita diferença. Temos de buscar de uma prateleira maior, declarou. E um dos nomes mais especulados é o do atacante Thiago Galhardo, que teve passagem positiva pelo time alvinegro em 2019. O atleta pertence ao Internacional e retornou de empréstimo após deixar o Celta da Espanha. Assim, Robinson explicou a situação de mercado do jogador de 32 anos. Galhardo tem contrato com o Internacional até dezembro, então qualquer manifestação é chamada de aliciamento. Então prefiro não falar do Galhardo, porque tem contrato até o fim do ano. Se eu falar, o Inter poderia acionar uma cláusula sim. Eu não posso te garantir isso, porque quando crava isso, a outra parte se empodera. Não é bom para contratação. Temos de ter calma, avaliar o mercado e olhar duas ou três opções para avaliar esse interesse do jogador completou. E o presidente Robson de Castro também falou sobre a importância do técnico Dorival Júnior. Acho que um treinador como Dorival, que esteve do outro lado, foi jogador com a inteligência, experiência, nível cognitivo alto, comandou grandes clubes, então me senti honrado porque vejo o currículo dele. Sei quantos clubes ele recusou. Eu mesmo tinha convidado antes, mas teve os problemas de saúde. E dessa vez ele disse logo que já era treinador do Ceará. Tinha essa convicção, conhecia o clube. No Ceará trouxe a questão mental, que é muito importante. O simples é mais inteligente que o complexo. Ele trouxe também essa confiança. Tenho participado das pré-eleções e eu me sinto feliz em ver porque vejo coisas que não são só plano de jogo. Vejo mensagem, coração, confiança e de forma simples, sem vaidade. Palavras aí do presidente Robinson de Castro, que preferiu não se manifestar quanto a Thiago Galhardo. Mas todo mundo sabe que o Ceará está interessado nesse jogador, nesse centroavante, que com certeza elevaria o nível do Ceará em termos de qualidade técnica para o ataque do Vozão. E você, torcedor do Ceará, o que você acha? Thiago Galhardo no Ceará é uma boa? Deixe nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Godama, eu falo muito do Ceará. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, beijo no coração e fique com Deus.